Live. Muito bem. Nós estamos ao vivo. Boa noite, galera do brilho. Boa noite, galera do brilho. São Paulo com participação especial do Maurício. E aí, galera, beleza? Vamos testar, vamos ver se esse negócio tá funcionando. Dá um toque aí pra gente, coloca o nome da sua cidade, fala se vocês estão ouvindo nós dois, ou se estão ouvindo só um, ou se não estão ouvindo ninguém. Exatamente. Estamos testando uma ferramenta aqui específica pra fazer essa live, pra poder ter uma participação especial. Hoje é um dia já pra poder apresentar o nosso correspondente internacional, que vai trazer conteúdo diretamente da Flórida para o Brasil. Vamos ver se tá funcionando direitinho, se a galera tá online. Se vocês estiverem nos ouvindo bem, manda um joinha nos comentários e vamos mandar um abraço pra galera. Eu vou conseguir colocar comentário na tela, hein? Ó, alucinados por Porsche. BH na área. Um abraço pra você. Ó, tá ficando top. Boa noite, galera. Qual o melhor? SO2 Pro ou VX80? O VX80 acho que é outro produto. Eu cliquei aqui na pergunta na hora errada. Depois a gente fala sobre perguntas. Áudio ok e vídeo ok. Valeu. A Vitória. Foi a Vitória que ganhou o Fast Coaching do outro dia, não foi? Foi o... Aquele foi o... A gente errou o nome dele, Cláudio. Cláudio Brasil. Ouvindo os dois. Carlos Ferreira. Não, o Cláudio ganhou o WD40. A Vitória ganhou o Fast Coaching, eu acho. Verdade, verdade. Ó, a Suzane Leal falou, o som está bom. Ah, que bom. Muito bom, galera. Essa é um teste pra gente fazer uma live com participações especiais e a participação especial de hoje é do meu irmão Maurício, que ficou com a gente no Brasil durante uma boa parte desse período aí de quarentena e agora voltou pra casa na Flórida e vai nos ajudar com conteúdo internacional pro canal. Isso aí. Isso aí. Boa noite pro Thiago, boa noite pro Fábio Cara Estética, boa noite pro Alessio Santos Araújo, o Carlos Ferreira, o Sandro Guerra, o Edmilson Santos, o... quem mais? Adriano de São Bernardo, tudo top. Áudio, muito bom. Vamos em frente. Ó quem tem. Cubatão, Suzano falando com a gente, o Eduardo Martins, o Marcos, o Jason, Roberto, Snar, Rodrigo Nery. Um abraço pra galera. Vamos todo mundo junto. Ó o Marcos da Refletante. Marcão, como é que foi a primeira semana de... como é que começou a semana como oficialmente um higienizador automotivo? É, Marcão, mandou bem no curso, hein? Boa noite pra você. Ó o Rafael Rodrigues, fala comigo. Estamos falando, estamos falando com todo mundo. Vamos nessa. Então, vamos organizar a parada aqui, ó. Então, o pessoal que mandou a pergunta lá pelo... pelas comunidades do YouTube, a gente vai começar aquelas perguntas. A gente pediu pra vocês colocarem no formulário pra ficar mais fácil da gente abrir e ver uma por uma. Então, vamos começar com aquelas perguntas de lá e daí depois vamos para as perguntas aqui. Ó, será que eu apontei? Foi pro lado certo? Foi pro lado certo. Beleza, mas eu tô apontando pro lado errado. Vamos começar com as perguntas daqui assim que a gente terminar as perguntas lá do formulário. E travou tudo pra mim. E aí, galera, acho que a gente tá com um pequeno problema técnico, hein? Eu tô vendo o Tarcísio congelado lá. Eu ainda tô aparecendo aqui. Então, agora o Tarcísio vazou e ficou só eu aqui na live. Então, vamos com tudo. É... Seguinte. Então, vamos lá. Eu não tenho acesso à planilha que ele mandou, mas eu vi que o pessoal colocou as perguntas também na... nas comunidades lá do YouTube. Então, vamos deixar o Tarcísio destravado lá. Vamos mandar um WD40. Vamos torcer pra destravar. Vocês estão me ouvindo aí? Se vocês estiverem me ouvindo aí, dá um ok só. Eu vou tocando aqui até ele conseguir voltar lá. Tomara que destrave. Então, vamos lá. Beleza. Primeira coisa é o seguinte. Vamos falar sobre vitrificação. Então, a vitrificação tem vários níveis de proteção, né? É importante você saber exatamente aquela que foi feita no seu carro. Mas é um investimento considerável, né? Você vai colocar um dinheirinho aí pra fazer um polimento, fazer a vitrificação. As empresas anunciam que nem a Max Pro, ela dá uma garantia de três anos. É uma garantia bem legal. Tem outras empresas que dão garantia de um ano, de cinco anos. O objetivo dessa live é o quê? É mostrar pra vocês o que vocês têm que fazer, seja vocês levando em algum lugar, seja vocês fazendo em casa, para com que essa vitrificação que você vai fazer no seu carro dure o maior tempo possível. Pra que você tenha um bom retorno no seu investimento. Então, o que a gente vai fazer? Vamos começar pelo básico do básico, né? Teve bastante gente que deixou umas perguntas interessantes lá na guia da comunidade. O Tarcísio deve ter travado, porque ele está tentando abrir as perguntas lá. Eu vi umas outras perguntas, eu vou começar pelas aquelas. E daí depois a gente vai para as perguntas aqui da live direto. Tá bom? Então, o negócio é o seguinte. Vou começar das pessoas que fizeram as perguntas primeiro e vou indo depois para as que fizeram depois. Qual tipo de shampoo deve ser usado na lavagem do veículo vitrificado? Então, se você tem essa dúvida, deixa o joinha aí. Veículo vitrificado, você tem que ser o menos agressivo possível. Você não quer fazer nada no seu carro que seja muito agressivo. Por que vai acontecer? Você se estando agressivo, você vai eliminar o vitrificador. Então, a gente sempre considera o quê? Use um shampoo neutro. Lá no Estúdio Veneto, a gente usa bastante o shampoo da Lincoln, que é um shampoo... Ele tem um rendimento bem legal. A diluição dele é de 1 para 400. Então, mesmo que você compre uma embalagem pequena, que eu vou deixar o link depois, você consegue ter um rendimento bem legal. Você pode usar na Snowfone, você pode fazer o método dos dois baldes. Então, o shampoo indicado é esse. Um shampoo neutro. Para quê? Para que você não agrida a camada do vestificador que está sobre a pintura. Quem deixou essa pergunta para a gente, lá na comunidade, foi o Angra Racing. Não sei se o Angra Racing está por aqui. Não consigo ver a lista de todo mundo, mas foi ele que deixou a mensagem lá para a gente. Seguindo o jogo, o que a gente tem? Como fazer para limpar o vidro do carro? O vidro do carro, o que a gente perguntou foi o Washington Souza. O Washington. A gente fez um vídeo bem legal, um vídeo da Dicas 3.0. Está lá no YouTube. Está no Instagram também. Você só procura lá, Veneto Studio Vidro. Vai aparecer o vídeo lá. E a gente explica direitinho. Na prática, a gente usa o quê? Eu uso o IPA, que é um produto à base de álcool etílico. E ele faz um trabalho muito, muito legal nos vidros. Não fica resíduo, não fica pelinho, não fica nada. A jogada é o quê? Você usar as duas microfibras. Esse é o pulo do gato. Tem um carro prata, a pintura não é ruim, mas solta aquele brilho. Alexander Leite. Ele está falando assim, tem um carro prata e não está com muito brilho. O que eu faço? Cada caso é um caso. Normalmente, se você fizer um polimento, você vai fazer com que... Você vai eliminar todos os micro riscos e vai fazer com que restaure o brilho original do carro. E voltou o Tarcísio. Depois que eu já terminei a live, ele volta. Mas tudo bem. Estamos de volta, estamos de volta. O que aconteceu? Caiu? Caiu a internet. Eu tive que conectar em outra rede aqui, muito louca, mas estou de volta. Não foi nem culpa do sistema, foi culpa da internet daqui mesmo. Me perdoem, galera. Espero que o Maurício não tenha falado uma bobagem. Por enquanto, eu estava fora. Ah, falei várias, falei várias. Você estava falando sobre shampoo, né? Eu separei algumas coisas aqui que eu trouxe lá da Veneto para mostrar durante a live produtos que combinam com um carro vitrificado. E são alguns exemplos. Não precisa ser necessariamente da mesma marca que eu vou mostrar, mas o primeiro exemplo é um shampoo neutro. Então, o produto que combina com um carro vitrificado é shampoo neutro. Shampoo neutro é sempre o mais interessante se você está na dúvida. Está na dúvida, usa um shampoo neutro que você não vai errar. Você ia pegar alguma outra pergunta na sequência? E o que você pretende fazer? Eu falei de limpação, limpamento de vidros. Eu falei álcool etílico, é álcool isopropílico. É o IPA. Álcool isopropílico. Quando a gente erra, a galera acerta. Eu estava querendo ir nas listas das perguntas que estavam lá no... Que o pessoal deixou para a gente. A comunidade. E depois partir para as outras. Legal. Eu vou pegar as listas das perguntas que mandaram para a gente também. Lá no... No formulário. No formulário, é. Galera, enquanto a gente procura aqui as perguntas que o pessoal mandou no formulário, eu queria deixar o seguinte. O Maurício, ele mora na Flórida. E ele está por lá agora. Ele está aqui no Brasil me ajudando com o canal e tudo mais. E ele veio de férias para cá e agora já voltou. Então, uma coisa que a gente precisa agora para a gente poder ter um conteúdo diferente, legal para vocês, é vocês mandarem sugestões de coisas e curiosidades que vocês têm desse universo de estética automotiva que acontece nos Estados Unidos. Nós temos também alguns seguidores que moram nos Estados Unidos e fazem esse trabalho por lá. E que sempre mandam perguntas para a gente. Agora o Maurício vai ser o nosso ponto de contato para poder responder essas dúvidas internacionais. Muita gente pergunta sobre produtos que se usam lá fora, marcas que se encontram, preços, coisas que tem no mercado. Então, eu vou encher o saco do Maurício para ele poder, descobrindo esse mercado aí na Flórida, conhecendo o Lava Rápido, como que o pessoal lava o carro, para a gente que está aqui no Brasil poder conhecer um pouquinho dessa história. Então, mandem para a gente também, não precisa ser agora nesse vídeo ou em outras mensagens, sugestões de temas que vocês gostariam de conhecer, coisas que vocês gostariam de ver, acontecendo lá nos Estados Unidos com o Maurício. Ele também tem o carro dele, ele pede dica para mim para cuidar do carro dele, agora eu vou pegar as dicas e vou mandar ele gravar como é que ele fez para ver se deu certo. Hoje mesmo ele pegou um monte de mosquito lá, já vai ser uma oportunidade para ele testar o vídeo que a gente fez lá de como remover os mosquitos do para-choque do carro. Ele levou alguns produtos também daqui para ele usar lá, ele levou o Max Pro, ele levou o APC, ele levou uma cera maravilhosa da Vonix, e aí ele vai poder, olha lá, o Ariel falou para fazer um comparativo de como que é o trabalho aqui, de como que é o trabalho lá. O Maurício vai conseguir nos ajudar com esse conteúdo, que é um conteúdo super legal, a gente tem essa oportunidade de ter um correspondente internacional, então vamos saber usar, vamos poder trazer esse conteúdo legal para vocês conhecerem. Enquanto isso, eu estou procurando aqui as perguntas que foram feitas para a gente lá no formulário, pergunta sobre manutenção de carro vitrificado. Eu recebo muito essa pergunta, não só dos seguidores, mas dos nossos clientes. O cara que faz a vitrificação com a gente, ele tem muita dúvida, e agora, o que fazer? Então, como que vocês acham? O que vocês acham do carro vitrificado? Quais são os cuidados a mais? Ou, se agora não tenho que ter cuidado nenhum mais? Tem muita gente que pensa, o carro vitrificado é um carro que vai durar para sempre, sem problema nenhum. Será que é por aí? Então, esse é o tema da live de hoje, é isso que nós queremos abordar. Vamos falar sobre essas perguntas e vamos procurar responder e tirar todas as dúvidas. Dúvidas de profissionais, dúvida de consumidor final, dúvida de quem quer vitrificar um carro e ainda está na dúvida se vale a pena ou não. Nessa live, nós pretendemos falar sobre isso. Beleza? Maurício, fala para a gente um pouquinho de como que é o clima aí na Flórida com relação ao carro. O carro suja muito, suja pouco. O que tem de diferente aí do que tem aqui e que pode gerar uma dúvida no pessoal com relação à lavagem e limpeza do carro? Então, essa é uma pergunta bem legal. Aqui na Flórida tem algumas coisas que acontecem durante o ano aqui, né? Primeiro que é sol o tempo todo. Então, imagina um sol do Nordeste aí, não no sentido figurado, sol do Nordeste realmente do Nordeste do Brasil, que é calor o ano inteiro. Na Flórida é assim. Então, é todo dia sol, todo dia céu azul. Aí tem algumas coisas que acontecem durante o ano. Nessa época, eu mandei o Instagram lá dos insetos. É um bicho que chama Love Bug, que são dois bichos que ficam grudados sempre. E na estrada, se você pega estrada, eu peguei três horas de estrada hoje, você vai... Não tem como. O para-brisa fica aquela coisa nojenta e a frente do carro fica toda assim. Esse bicho é muito ácido. Então, eu já ouvi falar de amigos meus aqui, que o pessoal até tem um cuidado legal com o carro, mas o pessoal fala, putz, eu não limpei na hora, passou um tempo, manchou toda a frente do carro por causa desse volume desses bichos. Então, tem isso. Além disso, tem o quê? Tem uma época, quando chega mais ou menos no meio do ano aí, no pico do verão, que chove, mas assim, chove como se não houvesse amanhã, assim. É um dilúvio o negócio. Você olha na estrada... O dia inteiro chove ou chove todo dia no horário específico? Chove em alguns horários do dia, mas quando chove, é um negócio que, tipo... Chove molhado. É muita chuva. Eu nunca... Tipo, eu já peguei uma chuva na Castelo Branco ali, que foi tensa, mas aqui... E o engraçado é que você vê a chuva na estrada. A estrada é bem reta, é bem plana. Você vê a chuva... Você vê onde ela vai começar. Você vê onde ela vai começar e a hora que você entra, velho, é aquele dilúvio, assim. Então, o limpador do parabéns... Aquela chuva dá vontade de parar o carro. E tem muita gente que para e acaba causando acidente, porque a pessoa para no meio da estrada e tal. Nessa chuva, se o seu carro é vitrificado, ele sai lavado, né? Não, eu já te mandei o vídeo. Lembra que eu te mandei o vídeo do... Aquele carro amarelo que eu tinha lá, que ficou legal. Uma coisa que acontece por causa disso é o quê? Você olha os carros, tem muito carro que o teto e o capô está totalmente queimado a pintura. E na minha experiência falando com algumas pessoas, é o quê? O pessoal que lava carro sempre em lava rápido e nunca aplica uma cera, nunca aplica um vitrificador, não faz nada. E pessoal que simplesmente nem lava o carro, né? Só deixa o carro e deixa o carro. E as pessoas têm garagem em casa e elas não guardam o carro na garagem, né? Elas pegam e deixam o carro na rua. Então, vai trabalhar de carro, o carro fica o tempo todo exposto ao sol. E daí, com o passar do tempo, detona. Achei uma pergunta legal aqui do Breno. Antes da gente começar com as perguntas da planilha, achei uma pergunta legal aqui do Breno. Meu carro foi vitrificado e tem um mês parado. Ele está com capa. Tem alguma coisa a ver? Posso deixar? Breno, é o seguinte, se esse carro estiver no coberto, a capa, beleza, pode ser uma boa, vai proteger daquela poeira, né? Vai acabar deixando o seu carro limpo, longe daquela poeira. Agora, se o seu carro estiver no tempo, na capa, eu não recomendo, porque ele pode absorver alguma umidade ali dentro e aquela umidade formar alguma mancha na pintura, seja o carro vitrificado ou não. Então, a capa, ela é uma proteção extra interessante para um carro que fica um mês parado, mas só se ele estiver no coberto. Se ele estiver no coberto com a capa, fica tranquilo, segue o jogo. Quando for usar, tira a capa e vai embora. Se ele estiver no tempo, aí eu já não recomendo, não acho muito legal. E agora vamos para as perguntas lá da planilha. A planilha foi o pessoal que mandou lá pela comunidade do YouTube. É uma pergunta, a primeira pergunta que eu vou fazer, quem fez foi o Wanderson Rocha. O Wanderson perguntou, depois de um tempo vitrificado, apareceu umas marcas de chuva ácida na pintura. Qual seria o melhor método para um robista retirar? É interessante essa pergunta. Eu e o Maurício gravamos aquele vídeo sobre as marcas de chuva ácida na pintura. E naquele vídeo a gente falou que é importante manter a pintura protegida para evitar esse tipo de mancha na pintura. Porém, determinados tipos de água podem manchar também a pintura do carro, mesmo com a vitrificação. O que acontece? Nada mais é do que a água parou em cima da pintura e aí evapora o H2O e os outros componentes da água podem sim manchar o vitrificador. Então, isso pode acontecer. Num caso como esse, um carro vitrificado, eu recomendaria o uso de um produto como se fosse um exemplo, o V80 da Vonix. Ele tem uma pequena quantidade de abrasivos, ele vai formar uma película protetora por cima do vitrificador, utilizando ele com uma microfibra ou com um aplicador de microfibra, pode ser que você resolva essas manchas de chuva ácida. Se for só na camada do vitrificador, isso vai resolver. Se não tivesse proteção, se não tivesse vitrificador, seria mais difícil de resolver. E aí foi essa pergunta do meu amigo Wanderson. Antes de falar a próxima pergunta, eu quero mandar um abraço para o Luciano, de Ribeirão Preto. A mulher dele mandou uma mensagem para a gente no Instagram agora há pouco, falando que ele acompanha todos os vídeos, ele está curtindo aí na quarentena. e um abraço para você, Luciano, de Ribeirão Preto. Vamos lá. Agora uma pergunta para o Maurício responder. Eu vi uma pergunta legal aqui, eu vou puxar e vou pôr na tela para o Maurício responder. Eu quero ver ele responder essa. Pá, coloquei. Tem algum produto americano para pique de pedra no vidro dianteiro? E aí? Pique de pedra é o quê? É aquele... Batida de pedra. Você está na estrada, a pedra vem e arranca um pedaço do vidro. Tem algum produto que resolve isso? Tem, lógico. Provavelmente até o produto que se usa no Brasil é americano, só não sei qual é. Na verdade, assim, isso é uma coisa que o pessoal pergunta bastante. É restauração de para-brisa, não é? Deve ter aquele reparo, né? Que é uma resina e tal. Mas isso é uma coisa muito difícil de se usar em casa ou de se reproduzir, né? Geralmente, quem faz isso são as empresas que cuidam só de vidro, né? O que tem aqui é o seguinte. Quando você faz o seguro do seu carro, eles te dão um adesivo, que é um adesivo redondinho. Se acontecer um negócio desse, eles falam para você limpar com álcool, colocar esse adesivo e levar para uma oficina. E se o seguro tiver isso incluído, ele vai pegar e vai fazer o reparo e não vai ter que trocar o para-brisa, né? Que fica mais barato para eles fazerem isso. Mas não é algo que... Pelo menos eu nunca vi no mercado, assim. Não é algo que se vende, assim, para qualquer pessoa. Acho que eu vou cair. E o Terceiro está caindo novamente. Não. Você está em qual rede aí? Está na 2.4? Ou está na 5G? Eu estava na 5.0 e foi essa que caiu. Aí eu mudei para 2.4. Certo. Mas eu... Vamos continuar, vamos continuar. Daqui a pouco eu tento mudar para outra e aí você segura a branca. Eu vi... Ah, vamos lá. E aí o Terceiro caiu novamente. Aí voltou. Voltei, voltei. Ó, o Paulo SP tem uma pergunta interessante. Vamos lá, se vocês estiverem me ouvindo. Pode passar cera em carro vitrificado? O que você acha, Maurício? Cera em carro vitrificado. Não só pode, como deve. Vai ajudar na manutenção do vitrificador. Desde que não seja uma cera limpadora. Tem que ser uma cera protetora, de preferência líquida. Como a excelente blend da Avonics. Ótimo. Olha ela aqui, ó. Ah, olha lá. Eu trouxe ela para exemplificar. Eu trouxe, na verdade, um kit completo. Quero mostrar para vocês tudo o que eu trouxe. Se a gente puder resumir em cinco produtos aqui. Deixa eu tentar resumir. Se eu puder resumir com cinco produtos como cuidar do seu carro vitrificado, seriam esses cinco produtos. Xampu neutro. O Fast Coat está aqui para exemplificar. Manutenção de vitrificação. Cera líquida para ser a manutenção mais rápida a cada lavagem ou a cada duas lavagens. Luva de microfibra para mostrar que a lavagem é muito importante. Cadê? Aqui. Lavar o carro corretamente é muito importante. Essa é uma luva da... É muito bonita essa luva. Ela parece... E tem a função de também matar os mosquitos do amor. Aqui desse lado. Desse lado. Esse lado serve para matar os mosquitos do amor. E esse lado para lavar o carro. E aqui um pano para mostrar e para falar. Esse pano da Avonics. Pensa no pano da hora. Caramba como esse pano é da hora. Macio. Tem corte a laser. Eu estou até com dó de usar ele. Tão bonito que ele é. Então o que eu queria falar com esses itens? O carro vitrificado ou não. Ele precisa de cuidado. De atenção. E muitas vezes as pessoas fazem a vitrificação e acham que agora não precisa mais se preocupar com o carro. Vitrificou. Já era. Esquece tudo. E segue em frente. Então. E na verdade não é por aí. Na verdade o carro ainda precisa de manutenção. O carro ainda precisa de cuidado. E vitrificado. Ele vai facilitar esse cuidado. Mas o que você puder fazer para agregar proteção e manter a pintura. A camada do vitrificador ainda mais forte e resistente. Melhor ainda. O Tozat. Meu amigo Tozat. Acabou de entrar e mandou uma pergunta legal aqui. Olha essa foto desse GT350. O Tozat é um monstro. É o seguinte. A pergunta dele é muito interessante. Porque. Como que o dono do carro sabe se o vitrificador aplicado ainda está funcionando. Ainda está protegendo a pintura. A luzinha no painel não aparece? Não aparece uma luzinha no painel. Se o carro está vitrificado. A pergunta é boa. Porque. Nós como profissionais. Conhecemos a fundo o processo do vitrificador. Como que ele funciona. Como que ele atua na pintura. Qual que é o benefício. Mas o dono do carro. Muitas vezes. Ele vai ter essa dúvida. E é legal a gente saber como. Como resolver. Como poder respondê-lo. E como fazer ele entender. Quando a vitrificação ainda está funcionando. O primeiro ponto. Que é fácil de perceber. É a hidrorrepelência. É o poder de repelência de água. Quando em contato com a pintura. A hidrorrepelência. Ela mostra para a gente. Que existe alguma coisa ali. Entre a pintura e o mundo externo. Que está protegendo. E está criando uma barreira. Tanto que a água não consegue entrar em contato. Porém com o tempo. A pintura pode se contaminar. Mesmo a pintura vitrificada. Ela está sujeita a contaminação. Por que? O vitrificador criou uma barreira. Mas é ele que está na linha de frente. Sofrendo agressão do dia a dia. Então. Essa camada do vitrificador. Pode ser contaminada. E quando ele fica contaminado. Ele vai perdendo repelência. Então não quer dizer. Que o vitrificador não está funcionando mais. Quer dizer. Que a superfície dele está contaminada. Ou ela pode sofrer micro riscos. E com isso tudo. Perder a repelência. Por isso que a repelência. É só um dos indicadores. De que o vitrificador está funcionando. Ali no carro. Da pessoa. Normalmente. A camada de vitrificação. Tem uma dureza. Até maior do que o verniz. Então o carro vitrificado. Mesmo que quando perca a repelência. Se analisado aí. Numa luz de inspeção. Você vai ver que ele tem menos riscos. Do que teria. Se ele não tivesse vitrificado. Por isso que é importante. Você manter o carro vitrificado. Com uma aplicação de proteção extra. Por exemplo. Uma cera dessa. Super barato. Você pode aplicar no carro. Após algumas lavagens. E aquele efeito da hidrorrepelência. Vai estar sempre lá. E vai ajudar o seu vitrificador. Mas respondendo assim. De baixo e pronto. A pergunta do Tosati. Como que o dono do carro. Sabe se o vitrificador. Ainda está ativo. Cara. É impossível descobrir. Saber. E provar. Olha. Estou provando. O vitrificador está aqui. O medidor de camada. Não vai conseguir dizer. O microscópio. Não vai conseguir dizer. O vitrificador. Quando aplicado. O vitrificador. Que se solidifica. Ele quase que se funde. Com o verniz. E os dois viram uma coisa só. Então ele vai aumentar. A dureza do verniz. Aumentar a camada do verniz. Mas é muito difícil. Saber se ele está protegendo. Por isso que é tão importante. Você saber. Manter. Conseguir. Oferecer um auxílio. Para esse vitrificador. Está sempre. Está sempre. Em dia. Para que ele consiga oferecer. A proteção. O brilho. O reflexo. Todos os benefícios que ele oferece. E garantir durabilidade. Para ele também. Vamos lá. É mais ou menos por aí. Tosati. Tosati é um cara que faz vitrificação. Para caramba também. Tenho certeza que ele ouve muito. Essa. Essa pergunta. E é uma pergunta. Que deixa o dono do carro. Em dúvida. E que infelizmente. A gente não tem hoje. Uma ferramenta. Para comprovar. Para. Para. Atestar. Sim. Esse carro está vitrificado. Uma situação que acontece muito. É quando a pessoa faz uma vitrificação. E coloca em xeque. Será que foi feita essa vitrificação? Traz o carro para a gente. Fala. Olha. Fizeram a vitrificação na condicionária. Eu queria confirmar. Se está feita a vitrificação mesmo. Puxa vida. A gente não consegue. Atestar. Se o carro sim está vitrificado. Ou não. E aí. Aproveitando. Maurício. Para te fazer uma pergunta. Você já teve um carro vitrificado? Como é que foi a sua experiência. No dia a dia. Com o carro vitrificado? Eu já tive um carro vitrificado. E a experiência. Que não precisava lavar muito o carro. Chovia. Limpava. E fora que na estrada assim também. Quando a chuva batendo. Dá para ver as gotículas de água que saia rapidinho do carro. É um carro que tinha um capô bem grande. Parecia com esse azul aí que está na foto aí. Mas era amarelo. Era muito legal. Ele estava sempre brilhando. Não precisava se preocupar muito. Eu cheguei a inserar. Eu acho que eu nem cheguei a inserar ele. Porque ele foi vendido pouco tempo depois. Foi vitrificado. Mas ele mantinha o carro. Eu fiquei com ele aqui na Flórida. Como chovia muito. Meu. O carro estava sempre limpo. As pessoas até me perguntavam. Se eu estava lavando direto. Onde que eu lavava. Eu falei. Não. O carro estava vitrificado. Chove. Limpa. E vai embora. Eu acho que a gente visitou até a roda também. Ele ficava perfeito. Isso é aquele primeiro benefício. A hidrorrepelência. Antônio. Respondendo a sua pergunta. Primeiro agradecendo a você. Que está curtindo nossos vídeos. E vai ser um prazer vitrificar o seu carro. Conte comigo. E eu vou responder a pergunta do Daniel. O Dani já até mandou o WhatsApp. Olha lá. O Dani não perde tempo. Daniel. Daniel, meu amigo. Seria melhor para o carro vitrificado. O SiO2 ou a Cera Blend da Vonix? Daniel. Muito legal a sua pergunta. E eu vou te responder. Da seguinte maneira. Como gosto pessoal. Eu ficaria com a Blend. Eu acho ela mais fácil de aplicar. Mais fácil de dar acabamento. E eu acho que ela até rende um pouquinho mais. Mas é muito boa a sua pergunta. Eu vou conversar com o Paulo Henrique da Vonix. Para ver o que ele acha a respeito disso. De repente ele está até ouvindo. Assistindo a nossa live aqui. E como gosto pessoal. Já usei os dois. E gosto mais da Blend. Mas ambos são excelentes produtos. Então se você tiver qualquer um dos dois. Fique à vontade para usar. Isso vai ser de grande valia. Para garantir a durabilidade da sua vitrificação. E só complementando isso. A Blend tem tanto a carnaúba. Como o SiO2. O SiO2 é só o SiO2. Então por isso que a Blend acaba ficando até com brilho melhor. Eu acho que ela é o melhor dos dois mundos. Em relação à proteção. Que o selante sintético tem. Que é o SiO2. Com o brilho da carnaúba. Que não tem igual no mundo inteiro. E a carnaúba é o que há de melhor. Exato. Aqui você tem aliado as duas coisas. Pergunta do Matheus. Pode descontaminar a pintura em carro vitrificado? Pode sim, Matheus. Com o tempo, a vitrificação, ela vai... Como ela é uma camada de sacrifício, pode ser que ela venha a ficar contaminada. E quando ela fica contaminada, a melhor forma é descontaminar. E aí você vai usar uma clay bar a mais suave possível. Para que você agride o mínimo possível a camada do vitrificador. Fazendo essa descontaminação e aplicando um agente de manutenção. Como o Fast Coaching, por exemplo. Você garante mais uma vida útil fantástica para a sua vitrificação. Olha quem apareceu aqui. O Leandro, meu amigo Leandro, do Onyx Plus. Vermelho mais bonito do Brasil. Azul. Não é azul, não? Oi? Não é azul, não? O dele é vermelho. É o vermelho mais bonito do Brasil. E ele falou aqui para a gente o seguinte. Ele ainda não lavou o carro por causa da pandemia. Mas não aparece sujeira. Aparece sendo novo. Isso é muito legal. É nesse momento que a gente vê que a vitrificação vale a pena. Porque, por exemplo, numa situação como essa. Que você não está conseguindo lavar o carro. Você fica tranquilo. O carro está limpo. Normalmente, quem vitrifica o carro, acaba lavando ele mais quando o interior do carro fica muito sujo. E por isso, resolve lavar. Porque a parte externa incomoda cada vez menos. Muito legal. A outra pergunta muito boa aqui do meu amigo Vinícius. Posso fazer polimento em carro vitrificado? E aí? Será que pode fazer polimento em carro vitrificado? O Maurício conhece o conceito do polimento técnico? Conheço. Não, você pode fazer o polimento. Mas o que acontece? Polimento é um processo abrasivo. Se a gente está falando que a vitrificação é uma camada bem fina sobre o verniz. Você fazendo polimento, você naturalmente vai estar eliminando uma parte ou todo o vitrificador que foi aplicado. É claro que se você, por exemplo... E acontece isso. Foi o cara lá com o probleminha que bateu na porta do carro dele. Só que o carro inteiro é vitrificado e de repente tem uma peça do carro que foi repintada e só foi feito polimento naquela peça. Então, você perdeu a vitrificação ali. E daí tem que fazer uma avaliação geral do carro e aplicar de novo. Terei que entender assim, Vinícius. Por que você quer fazer o polimento no carro vitrificado? Se de repente é para corrigir defeitos muito grosseiros, fatalmente você vai remover toda a camada da vitrificação e vai ter que fazer de novo. O vitrificador, para ter uma película muito fina, ele só permite um leve refino que vai conseguir nivelar a superfície dele sem removê-lo. É muito difícil conseguir entrar e encontrar esse equilíbrio perfeito. A pergunta do Diego, muito rápida, ele diz o seguinte. Quanto tempo após a vitrificação podemos lavar o carro? Sete dias após, já pode lavar o carro. Mas sete dias você não vai precisar ainda. Então, fica tranquilo. A pergunta do Arlan, se o shampoo desengraxante remove a vitrificação? Ele não consegue remover a vitrificação completamente. Mas se você usar um shampoo desengraxante com muita frequência, você pode reduzir a vida útil da vitrificação. O quanto mais suave você for, melhor. Ó, meu amigo Ailton usou a cera blend em pasta e ficou show de bola. Depois manda mensagem para o Paulo Henrique Vonix. Fala que você usou por recomendação nossa. Agradece ele, agradece a gente. E tamo junto. Obrigado, viu? Por seguir a nossa dica e gostar da dica. O Marcos da Refletante falou o seguinte. Ele tem o palio mais carníce do Brasil. É mentira. Ele era o mais carníce do Brasil. Agora ele está se tornando o palio mais limpinho do Brasil. Eu tenho uma foto para provar, hein, Marcão? Ficou zerado o carro. Se eu só conectar o computador na tomada, que alguém tirou da tomada e daqui a pouco, ao invés de cair, vai ficar sem bateria. Vamos lá. Já acabou as perguntas da planilha lá? Vamos para a próxima pergunta da planilha. O Fábio Góes fez uma pergunta boa. Qual é a cera que eu devo usar em uma pintura vitrificada? A cera que ele pode usar em carro vitrificado. Eu estava conversando sobre isso hoje e é importante a gente conhecer a composição da cera. Você pode usar qualquer cera no carro vitrificado. Pode. Porém, se essa cera tiver uma base que não tem afinidade com o vitrificador, se essa cera tiver uma base apenas de carnaúba, a cera não vai ter aderência na pintura vitrificada, então ela não vai ter durabilidade. Ou seja, se você vitrificar um carro, perdão, se você inserar um carro vitrificado com uma cera apenas à base de carnaúba, essa cera vai durar uma lavagem. Na próxima lavagem, ela vai toda embora. Então, não vale muito a pena. E aí, eu te respondo da seguinte forma. Qual cera você usa? Deixa eu tirar o comentário do Marcos aqui, coitado. Falou que tem o palio mais carnista do Brasil e o comentário dele ficou na tela. Ou seja, se você procurar na embalagem da cera, procure uma cera que tenha isso aqui na composição, o SiO2. Se a cera tiver o SiO2 na composição, significa que ela tem afinidade com o vitrificador, porque o SiO2 é o principal componente matéria-prima dos vitrificadores. Claro que aqui ele está em menor quantidade, mas ele vai ter afinidade com o seu vitrificador e vai ajudar a fazer essa manutenção. É isso que você deve avaliar na hora de comprar a cera. Essa pergunta foi do Fábio Góes. Vou procurar aqui mais uma pergunta legal para falar sobre carros vitrificados que vêm lá da planilha. Qual vitrificador você mais gosta de usar? E dê os detalhes sobre ele. Quem perguntou isso aqui foi o Tales. Tales, os vitrificadores que eu mais gosto de usar Kisho, eu gosto muito, é muito amigável. Max Pro é muito bom de usar também. Eu acho que Kisho é o mais fácil de aplicar, mais gostoso, muito bom produto. Max Pro tem uma característica muito parecida. O vitrificador da Vonix também é muito legal de aplicar, muito legal de remover. E aí varia um pouco entre eles a dureza, a durabilidade e tudo mais. Mas até agora, todos os vitrificadores que eu já usei, eu só não gostei de usar aqueles da China. e eu senti... Mister Fix? Por exemplo, Mister Fix 9H. Não gostei de usar, eu achei que é um produto sem qualidade. Mas o restante dos vitrificadores que eu já testei, porque assim, a gente quando vai testar um produto, por exemplo, eu não vou testar um produto que eu sei que tem chances muito pequenas de ser bom. Quando você vai fazer um test drive de um carro, Maurício, você procura que marcas de carro para fazer um test drive? As chinesas não estão em primeiro lugar nessa procura. Eu gosto de japonês. Exatamente. Por quê? Por quê? O japonês, enquanto a gente está dormindo, eles estão estudando, né? Eles estão estudando. O japonês é terrível. Vou fazer uma pergunta agora do Paulo Trindade, que mandou lá na planilha. E aí eu vou linkar essa pergunta do Paulo com a pergunta do meu amigo, que está aqui em cima. O meu amigo, estou puxando aqui a pergunta. O meu amigo Leandro. Vamos lá, vou misturar as duas perguntas. O Leandro falou, você pode vitrificar apenas uma peça do carro ou precisa vitrificar o carro inteiro numa situação de batida? Leandrão, estamos com um carro lá na Veneto hoje que passou por uma batida e estava vitrificado. Vou te responder isso. E a pergunta do meu amigo Paulo Trindade foi, o carro depois da vitrificação sofre um arranhão. Eu posso polir esse arranhão sem agredir o processo de vitrificação ou eu vou ter que fazer a vitrificação? Primeiro assim, falando do Paulo, se o arranhão agrediu a vitrificação, ela já está agredida. Infelizmente, a agressão foi na hora do arranhão. Para você resolver o arranhão, talvez você tenha que ser mais agressivo ainda do que ele. Então, infelizmente, é possível que você perca a vitrificação naquela peça. E aí a pergunta dele ficou igual a do Leandro, que eu vou tomar um gole de café e depois eu respondo para fazer o suspense. Vamos lá. O que acontece? Eu posso vitrificar só uma peça. Não tem problema. Não vai dar diferença de cor. Não vai dar, por exemplo, algum... Não vai comprometer o restante do carro. Se você bateu uma porta, pintou uma porta, você pode refazer o polimento e vitrificar somente aquela porta. É claro que a vitrificação daquela porta vai ficar mais nova do que o resto do carro. E pode ser que ofereça um pouquinho mais de hidrorrepelência, alguma coisa assim, mas não tem problema. Não é uma coisa que vai comprometer. Por exemplo, bati o carro, perdi a vitrificação do carro inteiro, pintei o para-choque e o resto já era. Não, não é assim. Você tem o carro vitrificado, bateu o carro, você pode refazer só aquela parte. Hoje, inclusive, a gente estava fazendo um Golf que pintou uma lateral inteira e o que nós fizemos? Como já faz um ano e meio que ele vitrificou, um pouco menos, talvez, nós fizemos o polimento da superfície repintada, melhoramos bem a aparência dele, aplicamos o vitrificador. No restante do carro, a gente fez uma limpeza, uma descontaminação bem suave e aplicamos um Fast Coaching, que é um agente de manutenção. E aí ficou tudo por igual, tudo bonitinho, vai embora. Normalmente, o cliente que faz a vitrificação com a agente, quando bate uma pecinha, alguma coisa assim, a gente já aproveita o momento para fazer aquela manutenção da vitrificação, garantir que o carro inteiro está bonito. Mas, ó, uma pergunta que eu recebo muito sobre isso, fique tranquilo, se o seu carro está vitrificado e precisar pintar uma peça, e precisar de uma funilaria, precisar de um martelinho de ouro, pode fazer tranquilo, não vai ter problema nenhum com isso. E até outra pergunta que a gente recebe, recebeu na outra live da vitrificação, é o que vai acontecer, né? Porque usam muito o termo vitrificação, não é que tem uma camada de vidro que ali que se bater, o negócio vai se assar todo, não é isso, o vitrificador é flexível, ele tem uma certa flexibilidade. Uma coisa, por exemplo, que você não falou, e eu vou fazer a pergunta agora que a gente não tinha combinado. Vamos ver se você vai saber responder agora, que você fica me colocando na... Dá para fazer martelinho de ouro em pintura vitrificada? Eu falei, você não estava prestando atenção, hein? Dá para fazer martelinho de ouro. É legal, porque tem gente que acha que a vitrificação... Olha lá, até travou, está vendo? Quando a pessoa faz isso, trava o negócio, olha lá o que acontece. Muito bem, muito travado. Complementando o raciocínio, o que acontece? A pessoa acha que a vitrificação vai formar uma camada de vidro sobre a pintura, o que não é o que acontece, é uma camada de... A matéria-prima é o SO2, né? E ele é uma camada que gruda no verniz e ela se adequa à superfície do verniz. Mas ela não é um vidro. Então, se, por exemplo, acontecer uma batida de uma pedra, se acontecer alguma coisa, ela tem uma certa proteção... Como é que fala? Uma proteção mecânica. Mas é bem mínima. Não é como se você estivesse colocando um segundo verniz no carro. O que acontece é que ela fica... É uma proteção química, tem a hidrorrependência, tem todos esses outros fatores que uma coisa que mancharia não vai manchar e assim por diante, né? Vamos aqui, ó. Eu vou pegar umas perguntas aqui. Eu não consigo clicar igual o Terciso faz para clicar porque eu não estou com a de mim aqui. Mas eu consigo responder as perguntas também. Ó, Alessandro Sampaio falando que aplicou a cera blend em pasta no polo TSI vermelho dele e ficou um brilho top. É, fica bom demais. Fica um brilho top e ainda dura bastante. Deve ter durado o quê? Uns três meses para você? Seis meses? Então é bem legal. Aí o Diego Sampa está falando assim, ó. Usa o APC na pré-lavagem dando detalhamento. Pode diminuir a vida útil da notificação? Diego, sim e não. Por quê? Na prática, o que acontece? Se você pegar e aplicar um APC... O APC, ele é um produto na maioria das vezes que a gente usa para andar Lincoln é um produto que você dilui. Você pode diluir um para 5, um para 10, um para 20, um para 40, um para 50. Se você usar um pouco dele na pré-lavagem como um flotador ali, uma diluição de um para 20, um pouco mais, não vai diminuir a vida útil do verificador. Ele não vai chegar a agredir. Mas se você lavar toda vez com uma diluição ali de um para 10, um para 5, pode ter que ser agrida porque ele vai estar muito concentrado e vai acabar impactando um pouco com a verificação. Rodrigo Negri. Rodrigo, é o seguinte, você perguntou, você falou que viaja muito e anda com o carro em estrada de terra e nem sempre tem locais bons para lavar. O que você deve fazer? Olha, minha sugestão é um pouco do que eu fazia também quando eu tinha o carro verificado. É fazer o que o pessoal de estética chama de pré-lavagem, que é uma lavagem sem contato. Então, por exemplo, se você conseguir se levar em algum lugar onde você consegue explicar isso, você fala, não vem passar pano no meu carro, não. Você só pega, joga o sabão no carro, deixa o sabão agir, chega lá depois e mete a água e tira tudo. Ou simplesmente só água. Então, a minha recomendação é não lave em qualquer lugar porque a maioria, a maioria dos casos que você vai causar riscos no carro é quando você vai fazer uma lavagem usando pano de farol, usando uma toalha de microfibra velha que vai gerar um atrito ali com o carro. não fazendo o método dos dois baldes e aí por diante. Então, terminando a resposta aí, Rodrigo, se você... Eu prefiro deixar ele sujo por mais um tempo até você conseguir lavar direito do que você pegar e lavar o carro em qualquer lugar que depois o dano já está feito, não tem como correr atrás. Voltando, galera. Minha internet está igual um carro a álcool, está esquentando. Agora eu pus no celular, hein? Tive que sair da seta, pus no celular. Vamos lá. Pessoal, ainda bem que eu tenho uma hora isso aqui hoje para me ajudar, senão vocês iam estar perdidos. É o seguinte, eu vou responder agora uma pergunta que veio lá pela planilha, ela é uma pergunta bem legal, nós já falamos um pouco sobre isso e eu vou complementar falando dessa pergunta do Ricardo, porque eu vou falar sobre o caso dele porque eu me senti assim, puxa, eu fico pensando como ele está se sentindo. Ele comprou um Corsa Classic 2015 numa concessionária Chevrolet e lá eles ofereceram um serviço de vitrificação. Quando ele pegou o carro ele não gostou, o carro estava cheio de hologramas e cheio de manchas. Eles falaram que ia fazer o serviço, mas aí ele acha que só fizeram uma cristalização. Ele lava o carro em casa, toma todos os cuidados para não gerar riscos, mas o carro não tem nenhuma repelência e nem parece que foi feita a vitrificação. Como que ele faz para saber se o carro foi ou está vitrificado? É o Ricardo de Embu das Artes. Um abraço para você, Ricardo, se você estiver ouvindo a live. E aí entra naquela pergunta que o nosso amigo Tosati falou. O Tosati falou o seguinte, inclusive eu vou pôr a mensagem dele aqui para depois falar sobre isso. O Tosati falou, tem como saber? A hidrorrepelência é o principal indicativo. Agora, se o carro tem hologramas e riscos, independente se ele está vitrificado ou não, isso indica que é um serviço que foi feito de baixa qualidade. O mais legal da vitrificação, o mais difícil numa vitrificação é você preparar a superfície. É você fazer o polimento que vai deixar aquele carro com o reflexo perfeito, com a superfície o mais lisa possível, com o visual bonito e com brilho. Se ele tem holograma, ele tem riscos, mesmo que ele esteja vitrificado, você não tem uma qualidade no acabamento da pintura. Então, só isso aí já indica que o serviço precisaria de uma revisão. agora não dá para bater o martelo, você pegar um equipamento, chama um analisador de vitrification, não tem como você falar, putz, tá vitrificado. Vamos criar esse negócio, hein? Podemos desenvolver um teste, igual um teste de exame para fazer saber se tem ou não. E para ser justo com a empresa também, a gente não está falando aqui que a empresa que falou que fez, não fez, tem uma série de fatores que podem fazer com que o negócio fique desse jeito. de repente foi simplesmente a pessoa não teve, assim, ficar holograma não tem muita desculpa, né? Mas é complicado. Complicou, complicou. Tosati, vamos responder a pergunta do Tosati, falar sobre as superfícies que podem ser vitrificadas além da lataria. Tosati, inclusive hoje eu falei com o Aron e eu comentei com ele que você queria conhecer o Max Pro e eu acho que vai rolar uma cortesia para você, Tosati, para você conhecer o Max Pro. Depois você me fala, me procura que eu vou deixar separado para você um Glass Coaching e um Fast Coaching para você conhecer o Max Pro. Por que a gente falei sobre isso? Hoje com o Aron a gente estava falando sobre as superfícies que podem ser vitrificadas no carro e o Fast Coaching, por exemplo, ele pode ser aplicado no painel do carro, sabia? Para proteger o plástico do painel, ele pode ser aplicado no plástico externo, ele pode ser aplicado em faróis, lanternas, ele pode ser aplicado até no couro. No couro é um assunto meio polêmico, ainda preciso fazer um vídeo sobre isso, mas ele pode ser usado para proteger e dar hidrorrepelência para o couro do carro. A camada dele é tão fina que ele vai proteger sem mudar a característica. Então o vitrificador pode ser aplicado na roda, pode ser aplicado até no vidro. O problema do vidro é que ele não tem a mesma durabilidade porque ele não tem a ligação química que existe com o verniz. O vitrificador foi desenvolvido pensando na conexão química com o verniz. Então no verniz é onde ele tem mais durabilidade, mas ele também pode ser aplicado, por exemplo, esse aqui da Max Pro pode ser aplicado em plástico, farol, lanterna, rodas, couro, painel, ou seja, em quase toda a superfície ele pode ser aplicado sem maiores problemas. O que aconteceu? Temos um participante extra aqui na live. Chega aí, Felipão, vem aqui com o papai. Aí, quem está na área. Olha lá você, o tio Maurício. Fala um oi para a galera. Não vai falar oi? Fala boa noite, galera do brilho. Fala. Oi, galera do brilho. Isso é da dona da mamãe. Isso aí. Fala um joia, manda um joia lá para a tela, assim, lá para a câmera. Aqui, joia. Galera do brilho. Isso é o meu. Não acabei. Não acabou ainda? Não. Ah, vai lá então. O Felipe vai escolher a pergunta que a gente vai responder agora, é isso? O meu body e o meu pai. É isso aí. Vai lá com a mamãe um pouquinho enquanto o papai está aqui ao vivo. Vai lá assistir o papai. Cuidado com o fio. Isso, garoto. Então é isso. Tem todas as superfícies, quase todas as superfícies do carro podem ser vitrificadas, mas cada uma vai reagir de uma forma. Eu vi uma pergunta legal aqui que eu quero fazer um vídeo sobre isso, do Snar Silva. Se eu aplicar manualmente o V40, consigo remover mancha de chuvasta? Snar, consegue. Em alguns casos você consegue e eu vou mostrar num vídeo como fazer isso. Estou só esperando chegar o carro certo para a gente fazer, mas eu acho que é possível. Falei com o Paulo Henrique Vonix sobre isso e ele me falou. Você ia falar alguma coisa, Maurício, que eu te cortei? Não, não. Eu ia falar para você, fazer o Felipe escolher uma pergunta para a gente responder. Ah, entendi. um cara aqui, o Franci Matos, falou, galera do Brilho, mudar de área, sair da metalurgia e fazer um curso de polimento. Como tenho meu carro em parênteses, é ideal para ir treinando. Posso ir fazendo também serviços de delivery? É uma ideia legal, viu, Franci? Delivery nesse momento aí que nós estamos vivendo é extremamente interessante. Depois entre em contato no WhatsApp para a gente falar um pouquinho mais sobre o curso. Uma pena que essa pandemia deu um probleminha e a gente não conseguiu fazer os cursos agora, mas estamos juntos. Bom, Ah, muito legal essa pergunta aqui. Valdemir, para ele aparecem serviços muito rápidos e a pessoa tem pressa do carro. Qual que eu indico para você? Um vitrificador rápido. O nome já diz, Fast Coaching. Esse vitrificador, você não vai gastar muito tempo para aplicar ele. Preparou a superfície ali, fez o seu polimento, aplicou um IPA, deixou tudo bonitinho, vem com o Fast Coaching, é super rápido de aplicar ou como diria o Felipe, é super rápido e você vai ter um carro vitrificado, um ano de garantia, um nível de dureza legal, um brilho e um toque maravilhoso, uma referência fantástica. Então, esse é o vitrificador, ele custa R$99,00, muito legal. E se você usar o cupom VENETO10, você vai pagar 10% de desconto. Muito legal também. Vejamos, eu queria falar um negócio também sobre manutenção de carro vitrificado, que é o seguinte, tomar cuidado na hora de aplicar a cera. o Maurício teve uma experiência na hora de aplicar uma cera que foi meio complicada. Ele tentou aplicar a cera no carro inteiro e depois não conseguiu remover. Conta um pouquinho como é que foi a experiência. Só no capô, o capô era grande. Não, aqui a cera era colinite também, a colinite que você me recomendou era meio difícil de aplicar. E eu acabei aplicando em uma área muito grande e deu muito trabalho para retirar. E ele acabou deixando um pouco de manchas na pintura do carro que teve que lavar algumas vezes para ela sair. Uma pergunta legal do meu amigo Edson Câmara, que ele fez lá na planilha. O Edson falou o seguinte, no caso, se ele vai polir o próprio carro, o que é mais aconselhável? Polir uma peça e proteger, polir a outra e proteger, ou polir o carro inteiro e depois proteger, vitrificar o carro inteiro? É uma pergunta bem curiosa, às vezes a gente não tinha pensado nessas coisas. Mas é mais legal você polir o carro todo, fazer uma limpeza em todo o carro, porque se você polir o paralama e vitrificar o paralama, depois vai polir a porta, pode prejudicar a vitrificação do paralama. Então, não é interessante. E aí a pergunta do Diego Sá sobre algum problema com lavagem ecológica, é a pergunta do Diego Sá, algum problema com lavagem ecológica em carro vitrificado? Nenhum problema, desde que essa lavagem ecológica seja feita com panos legais, com produtos de qualidade, sem muito abrasivo, não vai ter problema. Por quê? O que remove um vitrificador? Imaginando que o vitrificador é um produto que tem um nível de dureza grande e que está ali grudado na pintura, conectado com a pintura, só o que vai remover ele, basicamente, é o atrito ou abrasão. Então, se essa lavagem for feita com cautela, tranquilamente, não teremos problema. Perguntaram da cera colinite, Maurício. Posso passar a cera colinite em carro vitrificado? Putz, Mutuca, pega uma blend, seja feliz. A colinite que eu passei era 915, ela era chata de aplicar e eu não tinha aquele truque de usar o aplicador meio molhado também. Então, mas eu acho que uma boa cera, para ela ser uma boa cera, a experiência de quem está aplicando conta muito também, né? Então, mas se a experiência não foi boa, então, que adianta ela brilhar muito, se dá um puto trabalho para passar. exatamente. Por isso que eu não gosto, por exemplo, uma pessoa me pergunta de Meguiers. Eu não gosto das ceras da Meguiers porque elas não são fáceis de aplicar, não são amigáveis. A colinite 915 que o Maurício usou, ela é muito difícil. E aí, se eu for indicar para alguém usar a colinite, a pessoa pode ter problemas. O Maurício aplicou a colinite no carro dele, eu gastei umas três horas só para arrancar o excesso de colinite que tinha no carro. Então, não vale a pena. Uma cera para ser boa, por isso que isso aqui é muito legal. Uma cera dessa é muito legal porque qualquer criança aplica. Se eu soltar na mão do Felipe essa cera e deixar ele umas duas horas sozinho com o carro, vai estar encerado depois. Não vai ter problema, entendeu? Vai estar encerado o carro, a roda, o pneu, o chão, o estofado, o estofado, o banco, o volante, o painel, mas vai estar encerado, não vai estar manchado. É só tirar com pano, já era. Lavagem com vapor não prejudica o vitrificador. Olha o Cássio, boa noite, Cássio. Um abraço para você. Até sobre o negócio do vapor aí, isso é um negócio que pega bastante aqui na Flórida, o calor. Então, é que no Brasil não fala-se muito porque o clima é um pouco mais ameno, mas uma das características do vitrificador é a proteção contra o calor. Tanto é que se você pegar sites que têm as características técnicas do vitrificador, ele vai colocar, além da duração do tempo, de anos, ele vai colocar qualquer temperatura que ele consegue aguentar sem danificar o vitrificador em si, que é algo que acontece quando você deixa o seu carro no sol um tempo todo. É, o vitrificador, ele consegue bloquear os raios solares, ele faz como se fosse um efeito de um protetor solar na pele, por isso que ele protege também muito bem a pintura. Aí o Breno perguntou assim, depois de quanto tempo de um carro vitrificado eu posso passar uma cera? Ele usa a Gold Class da Meguars. A Gold Class, se não me falo a memória, ela é a base de carnaúba. Então assim, ela não vai ter uma boa ancoragem no vitrificador. No seu lugar, eu trocaria para, já que você perguntou se é melhor a troca, trocaria para a Blend da Vonix, porque é muito mais legal e ela vai realmente ter um efeito mais interessante no carro vitrificado. O Gilberto perguntou sobre a influência da maresia no vitrificador. Também é um benefício da vitrificação. Claro, a maresia é uma situação extrema para qualquer superfície, seja uma superfície vitrificada ou não, mas o vitrificador está ali para te ajudar a melhorar, a melhorar, a melhorar, a... E deixa eu, já que a gente está falando de Meguiar e tal, eu vou falar um negócio que vai ser meio polêmico assim, mas eu vou falar assim mesmo, porque o canal não é meu, então qualquer coisa você não me convida de novo. Espera aí, deixa eu ver se você falar um pouquinho para a gente fazer um negócio aqui. Espera aí. Tá. Vai falar o quê? Polêmica? Polêmica. Polêmica. Então vamos lá, ele vai falar uma polêmica agora, hein? Pronto. Polêmica. Então, o pessoal fala da Meguiar, fala da Mothers, fala dessas marcas. Essas marcas, pessoal, é a Grand Prix dos Estados Unidos. Assim, tem produto bom? Tem, mas é o produto que está lá no mercado. Aí o rapaz falou, são produtos ok, não são produtos ruins, entendeu? São produtos ok. Mas o nosso amigo falou da Meguiar Gold. Eu fui olhar o preço dela, ela custa 20 dólares, tá? Se você for olhar o preço de uma Blend nos Estados Unidos, a Blend da Vonix, que vende aqui também, ela custa 45 dólares. E daí você vai me falar, pô, mas é que o cara da Vonix quer fazer mais dinheiro? Não. É a qualidade do produto, entendeu? Então, às vezes, isso eu acho que é uma coisa que a gente como brasileiro precisa aprender, que é fazer o quê? É dar valor ao negócio que tem qualidade e não só a marca. Se tem um negócio, a Colinite, por exemplo, a Colinite não é uma marca dessas de supermercados, a gente tá falando que não é fácil de aplicar, não sei o que lá, não é amigável, mas ela entrega um resultado. Ela não te ajuda muito, mas ela entrega um resultado. Já a Meguiar, essas outras marcas, elas têm produtos muito bons, mas são produtos básicos, entendeu? Você pega uma... Eu tô usando o da Vonix porque o cara é um case de sucesso no mundo inteiro, vende para mais de 25 países. E se eu olho o produto, eu fui ver o preço e me assustei, tanto é que eu comprei no Brasil, nem comprei, né, que eu não paguei, o Tercis me deu de presente, mas eu falei assim, meu, vou comprar aqui no Brasil, não vou esperar para comprar lá, porque era 50 dólares aqui e no Brasil, ele não enchia a faca, porque se ele fosse comprar o valor equivalente, o valor que ele cobra em dólar aqui, essa seria ser duas, três vezes o preço que ele cobra no Brasil, o que eu acho que valeria, ainda assim, valeria a pena porque o produto é bom. Inclusive, eu já falei com o Paulo Henrique, fundador da Vonix, para ele participar de uma live, vamos combinar uma data com ele, estamos testando hoje esse sistema aqui para colocar duas pessoas aqui ao mesmo tempo, para a gente poder convidá-lo e ele participar da live. Outra pessoa que está convidadíssima a participar da live, não sei se está assistindo, é o meu amigo Aaron, da Max Pro, também para falar sobre vitrificadores, o conceito técnico, a origem da marca, a origem da Max Pro, que é super legal e assim como o Maurício tem muita coisa para acrescentar, aquela live que a gente falou sobre finanças, foi super legal, quero trazer pessoas aqui para poder agregar valor ainda mais para o nosso conteúdo. E aí eu vou aproveitar e responder essa pergunta do Cássio, já que a gente falou sobre vitrificador e finanças, como precificar e vender diferentes categorias de vitrificadores? Por exemplo, o Fast Coaching e o 9H. O que você acha, Maurício? Quais são as principais, vamos raciocinar junto com o Cássio, quais são as principais características diferentes do Fast Coaching e do Glass Coaching 9H da Max Pro? Então, a primeira coisa que eu veria é o seguinte, o seu custo desses dois produtos vai ser diferente, né? Então, um produto, o Fast Coaching, eu acho que é uns 100 reais e o 9H é uns 200, 300, né? 300 reais. Então, só aí, você já tem o seu preço de custo já é totalmente diferente. Então, começa por aí. O outro é o quê? É a durabilidade. O cliente, ele não sabe o que é Fast Coaching, ele não sabe o que é 9H. Vocês estão aqui no chat, na live, vocês sabem porque vocês gostam de carro, vocês manjam, vocês acompanham. O cara que vai levar o carro e vai deixar a chave lá e vai falar faz a certificação pra mim, ele normalmente não sabe. Então, na verdade, você tem que mostrar pra ele o quê? Olha, esse aqui vai durar um ano, esse aqui vai durar dois anos. Três anos, na verdade, né? Um ano Fast Coaching e três anos o 9H. Então, é assim que você vai começar a certificação. Você tem que colocar a sua margem de lucro e você tem que ter certeza que você tá mostrando pro cara o valor agregado. Então, se você vai cobrar, sei lá, mil uma vetrificação com o Fast Coaching e você cobrar mil e duzentos uma vetrificação com o outro e você só tá repassando o preço de custo do produto, é uma estratégia, se você quiser abrir mercado. A outra estratégia é o quê? É o maior valor agregado, que vai durar mais tempo, você cobrar um pouquinho a mais, entendeu? Não necessariamente que o tempo que vai passar pra você aplicar os dois, o Fast Coaching é um pouquinho mais rápido. mas não é tão mais rápido assim. Você vai gastar um tempo... Porém, o benefício é bem diferente, né? O benefício é diferente. Então, você tem que usar aquilo lá pra mostrar o valor agregado e vender ele como um serviço premium. Deixa eu aproveitar e responder a pergunta do Ariel. Ariel, a gente falou um pouco mais cedo, acho que você chegou atrasado na live. O Ariel perguntou assim, quando ocorre uma agressão, riscos, por exemplo, ao vitrificador, eu posso polir? Depois de polir, deve ser feita uma reposição naquela área onde teve uso da abrasividade, no caso do polimento, como proceder quando o veículo foi vitrificado e logo depois sofreu um arranhão. A gente falou um pouquinho sobre isso, Ariel. Nesse caso, você vitrificou o carro, ele sofreu um arranhão, faz o tratamento naquela peça, faz o polimento, limpa e repõe o vitrificador pra garantir, porque não dá pra saber exatamente se você arrancou toda a vitrificação ou não. Pra garantir, reaplica o vitrificador e bola pra frente. A Bia, a Bia e Mari, na verdade, a mãe delas que perguntou, quais são os benefícios de aplicar um vitrificador em relação a uma boa cera? É uma boa pergunta, por quê? Eu acho que a vitrificação está cada vez mais popular, mas muita gente ainda acha que é extremamente complicado ou extremamente caro e que não vale a pena vitrificar. Quais são os principais benefícios? A vitrificação, ela oferece um nível de dureza, de resistência mecânica maior. Ele aumenta a dureza do verniz e aumenta a resistência contra micro-riscos, contra todo tipo de agressão e dura muito mais tempo. Então, nós temos um vitrificador, por exemplo, da Max Pro, dura três anos, da Quiche dura cinco anos. É uma durabilidade muito legal, muito interessante. Claro que ao longo desse período todo, ele sofre a sua agressão e ele vai perdendo um pouco da sua eficiência, né? Enquanto que uma cera, ela dura menos tempo e ela não oferece uma proteção tão robusta. Mas, eu acho que para quem gosta de cuidar do carro em casa e gosta de encerar o carro, de repente, a vitrificação não é para você. Talvez a vitrificação é para aquela pessoa que sabe que não vai ter tempo de fazer nada disso. Puts, eu não tenho tempo de encerar meu carro, eu não tenho tempo de lavar meu carro sozinho. Você que consegue lavar o seu carro com as meninas, que é um baita prazer, é uma alegria, talvez você não precise vitrificar o seu carro. Eu gosto de oferecer o serviço na medida do que a pessoa precisa e que vai atender aquela expectativa. Não adianta vender uma vitrificação para um cara que adora encerrar o carro todo final de semana. Talvez ele não precise de uma vitrificação, ele precise de um bom polimento, aprender a fazer uma lavagem correta e aprender a usar uma boa cera. Eu acho que os serviços, eles têm que ser adequados a cada realidade. A vitrificação é legal para aquele cara que não tem tempo, usa o carro todo dia, viaja demais, pega bicho na estrada, que precisa de uma proteção mais robusta, que exija menos uma missão. Para quem gosta de fazer em casa, uma boa cera, cumpre bem o seu papel, protege super bem, é super legal. Beleza? Uma pergunta legal aqui do meu amigo Adriano Santos. Quais seriam os processos para quem quer vitrificar o carro? Primeiro a lavagem, depois a descontaminação, para quem cuida do carro em casa? A gente fez um vídeo, Adriano, falando justamente sobre isso, ensinando a vitrificar com esse produto o carro em casa. Você precisa fazer uma boa lavagem, uma descontaminação com o Cleibar e uma limpeza com uma solução IPA ou uma solução de álcool isopropílico para garantir que não tem nenhuma oleosidade na pintura. Depois aplica o vitrificador, segue o passo a passo do vitrificador que vai ser só alegria. Ariel, viu a resposta lá? Deu para entender legalzinho? Vamos lá. O Diego perguntou se eu tenho alguma experiência com o CC36 da Sonax. Eu não usei esse produto, mas a partir do momento que ele é um vitrificador e tem SO2 na composição, a blend líquida vai ser interessante. Aliás, a blend líquida é interessante para a vitrificação, para a manutenção de qualquer vitrificação. É muito legal. Agora a pergunta do Adriano, que chegou agora e deu sorte que eu vi a pergunta dele na cara do Gol aqui. Adriano, uma cera limpadora tira a vitrificação? A longo prazo, tira. Não é indicado usar uma cera limpadora para vitrificação, porque ela tem abrasivos e os abrasivos podem comprometer a superfície vitrificada. Vamos lá. Já deu uma hora de live, hein? A gente falou que ia fazer em uma hora hoje. Agora os 15 minutos é bate pronto. 15 minutos de bônus. 15 minutos de bônus. para bate-bola. Ah, eu pus colete. Bate-bola, jogo rápido. Jogo rápido. O nome do quadro agora é jogo rápido. Jogo rápido. Vamos mudar aqui para jogo rápido. Já respondemos todos que a gente recebeu na comunidade? Vou confirmar. Enquanto vai chegar uma pergunta para o Maurício. Agora, mandem uma pergunta para o Maurício. Enquanto ele responde, eu reviso as perguntas da planilha que a gente recebeu. Jogo rápido. Está na tela. Perguntas, jogo rápido. Vamos ver uma pergunta para o Maurício. Valeu, Ariel. Eu pego essa da Nicomoto V-Log. Se os produtos da Evox são bons mesmo. Responde para isso. É o seguinte. Eu tive experiência aplicando o pretinho da Evox. Gostei bastante. O produto de qualidade não fica grudento na mão. dá um resultado fantástico. Uma boa repelência. O custo-benefício é legal. Também usei o limpador de couro e o hidratante de couro deles. Os dois são top de linha. Eu já tinha usado de outras marcas e não deixa nada a desejar. Eu acho que a embalagem dos caras é top. É um produto premium. É um produto diferenciado. Eu gostei bastante. Vamos lá. Bate bola, jogo rápido. Pergunta do Edson. E como fica as partes plásticas? Pode aplicar o vitrificador também, Edson. O Max Pro, por exemplo, o Fast Coaching vai super bem. O Glass Coaching também vai. Pergunta boa do Marcos. O que você acha de vitrificar a soleira das portas? É interessante entender que elas realmente sofrem uma agressão muito boa e ficam feias. Porém, a agressão que elas sofrem do pé esbarrando ali, talvez o vitrificador não é o suficiente para proteger. Mesmo que eu aplique um vitrificador, ele vai trazer brilho, vai deixar a superfície da região super bonita. mas a primeira bota feminina que passar ali suja de terra, acabou, riscou, não tem jeito. Então, eu diria que a vitrificação nesta região, especificamente falando, vai deixar a desejar, vai deixar a pessoa decepcionada. Vamos lá, mais uma pergunta, entre as portas, o Gilberto falou aqui, de quanto tempo posso passar ceda de manutenção no carro vitrificado? Vai do uso, vai do gosto, né, Breno? Se você quiser usar uma vez por mês, maravilha, é legal para caramba e vai ajudar muito. Quanto mais proteção, melhor o resultado. O Geison perguntou sobre a recomendação de pretinho. Maurício, qual foi o último pretinho que você usou que você gostou muito aí? Foi o da Evox. Evox. Eu usei os dois, eu usei o da Vonix e usei o da Evox para aplicar. Os dois são bem fáceis. Eu gostei um pouco mais do da Evox porque ele fica um pouquinho mais brilhante, mas sem ficar exagerado. Verdade. O Ariel, o Ariel não, o Edmilson falou de uma proteção para Black Piano. Vitrificação vai super bem. Para o interior do carro você pode usar uma cera ou até o vitrificador também. O Black Piano é um material muito brilhante, muito, é como eu falei hoje para um cliente, olhou torto ele risca. Então ele realmente precisa de uma... É tipo o verniz do Civic 10, preto. Tipo o verniz do Civic 10. Eu vou dar uma revisada na planilha, eu vi que tem algumas perguntas aqui que não são relacionadas diretamente ao tema, mas eu quero dar uma corrida rapidamente aqui para responder a galera. O Marco Meyer falou assim, tem que fazer um polimento profundo antes da vitrificação, é legal, mas não é obrigatório. o mais indicado seria para você ter o melhor resultado final. Porém, se a sua possibilidade não permite fazer esse polimento, o vitrificador mesmo assim pode proteger essa pintura. Como que tira a mancha de piche de asfalto do carro? Qual produto é melhor? O que você acha, Maurício? Qual produto você usaria para piche? Strike. Strike da Vonix. Está afiado, menino. Está afiado. Como recuperar plástico de plástica externa? Vitrificação. Retaurac. Plástico da Vonix. Pode usar o Petcoach, o Max Pro, mas o V Plástico é um dos melhores. Depois de um tempo apareceu a chubasta. A gente respondeu, ele quer dar um trato no palho. Pode orientar a fazer esse serviço? A gente fala disso depois, que senão a gente vai ficar o resto da live falando. Como eu tenho lavado o carro para políquico esterilizar, o que eu faço para vitrificar em casa? Algum produto para remover a cera? Você pode fazer uma lavagem com o shampoo Lemon da Ivox, que ele vai ajudar a retirar a cera, depois passar álcool e já era, vitrifica. Recentemente, ele fez uma vitrificação. De quanto em quanto tempo ele faz uma manutenção? É isso? Caramba, foi uma pergunta grande aqui. Ele lava sempre com shampoo neutro? Espera aí que eu vou achar. Aí, garoto. Vamos lá, pergunta do Carlos. O Carlos falou assim, ele fez uma vitrificação com Nasiol. Queria tirar uma dúvida. Em relação aos produtos que ele pode usar depois da lavagem? Ele pode usar cera, selante, fuço coach? Poder, você pode. O fuço coach, ele vai bem. Só que ele não vai durar tanto quanto poderia. E outra coisa, o fuço coach sobre a superfície vitrificada, eu já fiz isso uma vez e dá uma meleca. É muito difícil. qual o outro ele recomenda? Meguiar's top coach? Meguiar's top coach? Essa pergunta é boa, hein? Como remover uma vitrificação? Do Junior. Como remover a vitrificação? Pouca gente vai querer fazer isso, mas em alguns casos era importante. Você vai precisar de abrasão. Então, assim, um bom polimento, um processo de corte agressivo vai remover a vitrificação. Não precisa mais que isso. O meu carro é um Cifre 2020 preto. E agora, Maurício? Ah, não. Tipo, troca? Dá tempo de desenvolver e pegar um branco? O Edson, meu carro é um Cifre 2020 preto, zero quilômetro. Ele é vitrificado. Posso passar o detalhe final da Cadillac? Onde está essa pergunta? Está no YouTube? Está na planilha. Está na planilha. Ou qual é o melhor método sem estragar a vitrificação? Edson, você tem um desafio grande pela frente, viu? O seu Civic 10 vitrificado, preto, tem o melhor verniz do mundo. É o seguinte, o detalhe final da Cadillac é base de carna Uber. Ele não vai ter uma boa durabilidade. Eu trocaria para usar a Blend. A Blend vai melhorar. Ou o SEO2, né? Ou o SEO2 Pro. A pergunta aqui do YouTube, o Carlos. Após aplicar o Fast Coach, com quanto tempo faço outra aplicação? Carlos, se o seu carro dorme numa garagem coberta, você lava ele direitinho, você consegue fazer uma lavagem com qualidade, após um ano, você refaz. Se não, talvez um pouco menos, uns nove meses. Tudo depende de como o carro passa esse período daí com você. Uma outra pergunta que está na planilha, a última, ele sentiu que o botão do rádio do carro dele está começando a ficar grudento. Descobri que é um problema crônico da marca. Deve ser uma Ferrari o carro dele. Isso acontece muito com as Ferraris e com o Porsche também. Com o puxador de porta. Ouvi dizer que álcool isopropílico resolve. Criou a opinião. Cara, vamos lá. O seu nome é Ramon. Ramon, de BH. Ramon, é o seguinte, o Ramon tem um carro que tem aquele material de empolchamento, sabe que tem nos Volkswagen, que tem em alguns carros? Tem mesmo em Ferrari, tem em Porsche. Esse material não é muito bem adequado para o nosso clima aqui no Brasil. Ele esquenta, esfria, ele derrete, fica uma meleca. Chegou a ver algum carro com isso aí, Maurício? Lá não, né? Não. Mas você falou do negócio do Golf também que tem isso, né? o painel do Golf. O painel do Golf, o interior do New Beetle, tem isso. E falaram para ele que o álcool resolve. Na verdade, o que o álcool vai fazer? Vai arrancar essa meleca, alguma parte dessa meleca vai arrancar. Mas olha, eu te digo por experiência própria, eu já tentei muitas coisas. A única coisa que resolveu foi quando eu mandei para o meu amigo Gonçalo, lá da Inloco Repair, ele lixou tudo e pintou de novo as peças. Porque isso aí não tem solução. É desmontar, levar para algum lugar, vai arrancar tudo isso com lixa e depois pintar. Isso é uma coisa horrível. Muito ruim mesmo. A cera Grand Prix é melhor que Carnot? Ô Maurício, você gosta mais de levar um soco na cara ou um soco na barriga? Você quer morrer afogado ou queimado, né? Desculpa, desculpa. Eu não gosto de fazer isso. Não, não, mas a gente tem que falar. A Grand Prix é melhor que a Carnot? Eu vou falar um negócio agora que vai ser polêmico novamente. eu acho que o cara souber... Polêmico, polêmico. Ah, não, brincadeira. Vai demorar muito aqui, mas pode falar. Não, mas se o cara souber aplicar, qualquer uma das duas, assim, é uma cera básica, assim, é uma cera limpadora que vai gerar um atrito. Mas é melhor do que não fazer nada, entendeu? Mas eu acho que compensa comprar uma cera de qualidade, mesmo que seja uma, tipo, a Triple Paste Wax da Alta América, que é o quê? R$30, R$40, nem é tão caro. E vai durar bem mais. Eu acho que, assim, Grand Prix e Carnot estão num nível de igualdade e aí a gente vai ser, para ser bem ético, são ceras de pouca durabilidade e de pouca tecnologia. Então, são ceras que existem no mercado há 40, 50 anos. Na época que elas foram lançadas, elas podiam ser muito boas. Hoje, existe muita, mas muita coisa melhor. Uma cerinha líquida dessa, que você gasta cinco minutos para aplicar, é melhor do que uma cera Grand Prix que você gasta cinco horas. Então, Grand Prix e Carnot são ceras que eu não recomendo. A Triple Paste Wax, como o Maurício falou, fantástico. Ela vai cumprir melhor ainda os papéis e vai ser fantástica. Então... Não, e não é tão mais caro. Ela é o quê? R$40? Eu vou até ver agora, enquanto você vai responder na próxima pergunta. Na verdade, se você fizer a conta de quantos carros ela faz ou de quantas vezes você vai aplicar, ela é mais barata, né? Do que as outras. Pois é, isso que tem contato também. O Adriano Dom falou que quer vitrificar a moto, você tem que tirar a cera. Tem que tirar a cera, Adriano. Você precisa garantir que a superfície está livre de qualquer tipo de proteção. Ó, tem promoção, vou até mandar o link se alguém quiser, nem sabia. Tem promoção na Amazon, não sei quem que é o vendedor. Ó, CarX Parts, está por R$25,90, a Triple Paste Wax. É muito barato. Então, faz o seguinte, vamos combinar o seguinte, se você tem uma Grand Prix ou uma Carnot, fecha ela, deixa num lugar assim, a mostra assim, para você lembrar dessa época da sua vida e compra a Triple Paste Wax que você vai ser muito mais feliz. Olha que pergunta legal do Carlos, Casalberto. Sabe o Casalberto? O Casalberto, pergunta, o carro dele não está vitrificado, ele pode usar a cera Blend ou um selante para mantê-la? Oi? Para mantê-la ok? Bom, se o carro não está vitrificado, ainda assim, você pode usar a Blend e pode usar selante. Quanto mais coisas você usar, melhor. Pode ficar tranquilo. Bom, acho que é isso aí. Para finalizar a live, vou deixar a mensagem do Arlan, que agradeceu a gente e nós estamos tirando dúvidas legais. A live de hoje, galera, foi o seguinte, eu queria muito apresentar esse momento que o Maurício está lá na Flórida e vai ajudar a gente num conteúdo em parceria. Vamos fazer uma coisa junto, ele manda os vídeos, eu edito, a gente mistura tudo e posta para poder trazer um conteúdo diferente. Porque ele estava por aqui, estava me ajudando bastante e a gente estava fazendo bastante coisa juntos. Agora que ele está longe, a gente vai ter ainda mais possibilidades. Queria apresentar ele, queria testar essa tecnologia de live aqui compartilhada e achei super legal. Então, a minha internet funcionou, só para deixar claro. Pois é, hoje nós tivemos uma surpresa, a que está funcionando agora é o 3G do meu celular, só para vocês saberem. E agora eu vou passar rapidamente na tela tudo o que nós falamos, como cuidar do seu carro vitrificado, pois carro vitrificado precisa de cuidado. Rapidamente aqui, shampoo neutro, panos de microfibra de qualidade. Seria legal se eu tivesse um aqui também, mas não tem. luva de lavagem, ou seja, cuidado na lavagem. Manutenção, faça a manutenção do seu vitrificador, não adianta vitrificar o carro e esquecer que ele foi vitrificado e largar ele no... a boa sorte. E por último, uma cera líquida de qualidade que reage com o vitrificador e garante que ele dure mais tempo. Então é isso. Carro vitrificado precisa de cuidados, assim como todo carro. E se ele está vitrificado, você vai conseguir um visual mais incrível ainda e tudo mais. Ó, o Marcos quer aparecer na live, hein? Ô Marcão, em breve, em breve vou fazer lives colaborativas. Estou convidando o pessoal para participar das lives. Se vocês tiverem sugestões de quem vocês querem ver aqui, manda para a gente, para a gente poder convidar. E... Quer vir dar um tchau, Felipe? Deixa eu chamar o Felipe para dar um tchau aqui. Vem dar um tchau para a galera do Brilho. Vem cá. Ó, chegou o Pestis, ó. Ó. Vamos lá, ó. Chegou aqui, ó. Vai. Ó. Nossa, né? Muito rápido o negócio. Deixa eu jogar o Pestis com... Ó. Eu estou seguro para fazer isso aqui, ó. Isso. Isso. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Felipe, estamos acabando a live. Dá um tchau para a galera agora. Não, não, não. Não acabei. Não, não acabou. Isso, isso, não é BQ. Isso, não é BQ. Isso, não é BQ. Isso aqui, o que é? Isso aqui é o Dusto, eu sou bem, e não é BQ. Não é BQ. E esse eu estou vendo. Isso não é BQ. E esse... E esse não é BQ. é BQ. Eu gosto de qualquer coisa. Eu gosto de qualquer coisa. Vai dar um tchau para a galera do Brilho, não? E Felipe? Pai, menino, mamãe, menina. Ah, obrigado. Fala assim, até logo, pessoal. T-R-O-V-O-S-E-T-U-U-A. Falou, galera. Até mais. Um abraço. Falou, pessoal. E aí E aí